Aleluia, 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 Aleluia Senhor, esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Proclamação do Evangelho de Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Senhor, naquele tempo, quando Jesus chegou a outra margem do lago, na região dos gadarenos, vieram ao seu encontro dois homens, possuídos pelo demônio, saindo dos túmulos. Eram tão violentos, que ninguém podia passar por aquele caminho. Então, eles gritaram. O que tens a ver conosco, Filho de Deus? Tu viestes aqui para nos atormentar antes do teu tempo? Ora, a certa distância deles, estavam pastando uma grande manada de porcos. Os demônios lhes suplicavam. Se nos expulsas, manda-nos para a manada de porcos. E Jesus disse. Ide. Os demônios saíram e foram para os porcos. E logo toda a manada se atirou de baixo, monte abaixo, para dentro do mar, se afogando nas águas. Os homens que guardavam os porcos fugiram e, indo até a cidade, contaram tudo. Inclusive o caso dos possuídos pelo demônio. Então, a cidade toda saiu ao encontro de Jesus. Quando o viram, lhe pediram que se retirasse da região deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje, irmãos e irmãs, ouvimos na Palavra de Deus, na primeira leitura, o texto que mostra os dois filhos de Abraão. Um, o Isaac, que vai dar origem ao povo judeu. E também o filho da escrava, que vai dar origem ao povo árabe. São as duas religiões, as duas grandes religiões do mundo, o judaísmo e também o islamismo, tem essa origem. Esses povos árabes, que na maioria são também de cultura semita, e tem origem ali. O Senhor que cuida. Para nós pode parecer bastante estranho, mas o Senhor cuida de todos nós. E nós refletimos no Salmo, este infeliz, era um filho bastardo, a escrava também sofrendo, gritou a Deus e foi ouvindo. Às vezes, nós olhamos para o Senhor, olhamos para Deus, e a gente começa a achar que a gente tem, isso dá uma rasteira em nós. Atrapalha bastante a nossa vida, quando a gente pensa assim. Eu sou bom, sou do bem, faço tudo certinho, então eu tenho um crédito com Deus, e Deus é obrigado em me ajudar. E o outro, que não é assim, então, ah, então ele pode se lascar. Ele é do mal mesmo, então ele pode sofrer. Esse filho bastardo, de uma escrava, e a escrava junta, não tinha nenhum direito, não serviu para nada. E Deus escolheu, e Deus salvou, colocou a sua mão lá, e fez uma promessa, Vou, desse filho escravo, farei um grande povo. Um grande povo. Que o Senhor, também nos faça entender muitas coisas nessa noite, irmãos e irmãs. Entender, que Ele nos ama. Apesar da nossa indignidade, apesar dos nossos pecados. Apesar de nossas manias, confusões. Fraquezas, o Senhor também ouve o nosso clamor, ouve o nosso grito. Não porque merecemos, mas porque Ele é amor. Ele é amor. Não tenhamos medo, mesmo na indignidade do nosso pecado, de escutar o Senhor. De buscar o Senhor. De gritar para o Senhor. Deixa Ele nos conduzir, nos levar, escutar a do Senhor, também, as promessas de vida e paz. As promessas de salvação, que o Senhor tem, para nós. Não olhemos o mundo assim, dividido entre bons e maus, e as coisas que Deus ama, e as coisas que Deus odeia. Deus não odeia ninguém. Talvez eu e você odiamos, de vez em quando a gente odeia. Mas Deus não. As paixões humanas, não pertencem ao Senhor. O modo humano de ver as coisas, não dá para a gente ficar transferindo para Deus. Porque o Senhor, não nos trata assim. Se o Senhor fosse nos tratar, conforme o nosso centro de justiça, ai, de todos nós. Seria terrível. O Senhor tem uma proposta de um coração enorme. Um coração que cabe a mim, cabe... Eu posso estar lá, você pode estar lá, qualquer um de nós pode estar lá. Todos nós. Grandes, pequenos, sábios e ignorantes. Santos e lascados. Todos nós. Desde que busquemos e confiemos no Seu amor. Que coloquemos a nossa fé nos caminhos do Senhor. O Senhor vai nos salvando, o Senhor vai nos guiando. Por isso também, irmãos e irmãs, na vida entre nós. Aprendamos do Senhor a misericórdia, a compaixão, paciência ou perdão. Para também receber esses que vêm, que chegam perto de nós, convivem conosco. Num exercício também de paciência. Porque o Senhor pode fazer grandes coisas. Pode tirar leite dessa pedra. E transformar esse coração duro, terrível, essa vida toda torta. O Senhor pode fazer algo novo daí. O Senhor pode transformar todos nós. De repente, aquele que a gente pensa que não vai dar nada, que está acabado. O mundo já engoliu. É este que o Senhor levanta. É este que o Senhor toca. É este que o Senhor transforma. E é este que depois o Senhor usa. Para falar do Seu amor. Porque já não tem mais mérito humano. Já não tem mais habilidade, dons, carismas. Tem vida. Deus, santidade, transformação. E aí, a própria vida da pessoa, fala por si mesma. Evangeliza, toca e transforma. Não tenhamos medo, irmãos e irmãs, de buscar sempre o Senhor. Mesmo na nossa indignidade. E permitamos que o Senhor, também possa nos transformar verdadeiramente. Abrir nosso coração, para acolher o Seu amor. Para acolher a Sua santidade. E que nessa experiência, também o Senhor, nosso Deus, nos ajude. Nos inspire. Através do Espírito Santo de Deus. A vivemos melhor entre nós. Mais amor. Mais alegria. Mais esperança. E com mais confiança. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Fiquem muito.